Olá pessoal, Roberto Martins e hoje aqui a gente está no paraíso das micro-orquídeas, o seu Massuji e aqui eu conversando com o Reginaldo Abreu, meu amigo, já no cultivo de micro-orquídeas, a gente cultivando também as amizades e o Reginaldo, ele é de Minas Gerais, ele é da cidade de Nazareno, não é isso Reginaldo? Isso, isso. E o Reginaldo também cultiva micro-orquídeas, né? E Reginaldo, como é que você começou a cultivar micro-orquídeas? Bem, eu comecei a cultivar, fui em exposição, a primeira micro-orquídea que eu comprei foi uma pristeoglossa, no vasinho. Ah tá, aquela pabstiella, a pristeoglossa, né? Aí eu vi ela no vasinho, ela não estava indo muito bem, aí você me deu as dicas lá, eu coloquei um pouquinho, aí com pouco tempo ela começou a enraizar, aí a gente foi trocando planta e sempre exposição, os orquidários profissionais aí tem sempre micro para vender, né? E começou assim. Que bom! Desde 2010 que... Ah, então já tem praticamente nove anos aí brincando com micro-orquídea. E sempre a gente vai adquirindo planta diferente. E vai aprendendo, né? Cada planta é uma história diferente, é um sistema de cultivo diferente. Tem algum gênero de micro-orquídea que você gosta mais? Alguma espécie, alguma planta que é assim, a sua preferida? Eu gosto mais das asciânteras e do pleurotáceos. Ah, tá. Então, e as asciânteras, assim, tem alguma especial? Você planta ela também em madeira? Como é que você cultiva? É tudo em madeira, em madeira. Aqui, assim, a primeira asciântera que eu tive foi a abdêntula. Tá. Aquela que até aquela camarelinha lá e a outra, a marronzinha. Então, é que eu gosto mais essas... Esse gênero. Esse gênero, é. E qual dica de cultivo que você daria pro pessoal aí que tá vendo a gente hoje? Uma dica que, assim, a medida que a gente vai pegando experiência com o tempo é toquinho. O negócio é micro, é raiz exposta, raiz ventilada e toquinho. Boa, uma boa umidade e a luminosidade que é essencial, né? É, então, vocês vejam. É aquilo tudo que a gente fala. Luminosidade, ventilação, né? E a questão das regras, o cuidado com a umidade. Tá ok? É isso aí. Reginaldo, obrigado. E é um prazer estar aqui com vocês aqui hoje. Ainda mais nesse lugar aqui, né? É maravilhoso, é o paraíso. O paraíso das micro, né? Todo mundo tinha que vir conhecer aqui, né? É isso daí. Meu gente, um abraço. Até mais, então.